Música Superior Tribunal de Justiça vai definir se pode ser aplicada isenção fiscal para entrada na zona franca de Manaus de produtos dos países do GAT. A primeira sessão do STJ decidiu afetar três recursos especiais de relatoria do ministro Mauro Campibel Marques para julgamento sob o rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento cadastrada como tema 1244 na base de dados do STJ é a possibilidade de exigência das contribuições ao PIS, importação e a COFINS, importação nas operações de importação de países signatários do GAT, sobre mercadorias e bens destinados ao consumo interno ou industrialização na zona franca de Manaus, ZFM. No caso selecionado para representar a questão, a Fazenda Nacional recorre de acórdão do Tribunal Regional Federal da primeira região que aplicou a mesma isenção para entrada de produtos do mercado interno na zona franca de Manaus, na hipótese de entrada de produtos de origem estrangeira. O relator ministro Mauro Campibel Marques ressaltou o potencial de multiplicidade da controvérsia, tendo sido localizados quatro acórdons e 62 decisões monocráticas dos ministros da primeira e das segunda turmas do STJ sobre o assunto. De acordo com o ministro, a Fazenda Nacional também fez um levantamento e localizou 58 recursos interpostos pela procuradoria no STJ a respeito do tema. O órgão federal verificou ainda a existência de mais de 770 processos sobre a matéria em âmbito nacional. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos que tratam sobre a questão controvertida, em primeira e segunda instâncias, bem como dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial no STJ.